Música 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 Mais uma vez, vai! Música Irmão, quero te dar a paz A paz inquieta do Senhor Paz do Cordeiro de Deus Que os meus pecados perdoou Irmão, quero te dar a paz A paz inquieta do Senhor Jesus Paz do Cordeiro de Deus Que os meus pecados perdoou Faz o coráutico com a gente, vai! Uou, uou, uou Uou, uou, uou Uou, uou, uou O pão da alegria Vivo e que desceu do céu É a luz do mundo E que brilha nas trevas Irmão, que é o meu abraço Eu comungo com você A minha paz, a minha oração Uou, 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 uou 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 Uou, 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 uou Uou, 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 uou Para, Rinaldo, agora você. Ele, ele é o caminho, só ele é o caminho, vai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O pão da alegria vivo e que desceu do céu. É a luz do mundo e que brilhar as trevas. Irmão, como eu abraço, eu comungo com você, a minha paz, a minha oração. Que legal!